Consegue me ouvir? Vai à esquerda! Parou, parou, parou! Parou, parou, parou! Parou, parou! Oito metros para trás! Oito para trás! Um toque à esquerda! Um toque à esquerda! Um toque à esquerda! Cinquenta centímetros para trás! Cinquenta centímetros para trás! Vamos lá! cassete bombo cassete ita nice ita nice margapol uh... 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 Não esqueça de ir embora, porque vamos cá. Não esqueça de ir embora. Não esqueça de ir embora. Não esqueça de ir embora. Me dá prazer. Ainda dá... Francisco! Francisco! Consegue a não ouvir? Ainda dá pra ir atrás? Ok! Lembrar que a topografia não se limita apenas para serviços de urbanização de colchão civil na cidade. Também pode ser usada para a questão de criação de taludes em relevos ou mesmo só cálculos das machambas. Criar as valetas, caleiras ou mesmo fazer canteiros dentro e banquetas dentro da área de machamba. Então espero que vocês estejam a gostar do vídeo, deixem o seu ponto de vista, sugerem mais temas, se inscrevam no canal, até o próximo vídeo. Lembrar que estamos aqui num regadinho de chocuei. Tchau! 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 Será que vai estar um barato ali? Vai estar um barato ali? . . . . Música Bro, não tem que respeitar o chão, é só pegar o sol Música 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 Vai para trás! Amém. Para aí, bro. Quero ver uma cena. Para aí mesmo. Para aí, quer ver uma coisa. A bruma, então. Não, eu quero ver uma coisa. É eu parar aí. Vai para lá. Não, eu quero ver. Dois metros para mim. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto